Já vi muita botaria. Já foram em casa do swing? Já foram? Já foram em casa do swing? Eita! Foi com o marido? Sozinha? Faz tempo, claro que faz tempo, graças a Deus, né? Vai ser que foi ontem, não? Fez muita bagaceira lá? Você viu, né? É terrível, mas é engraçado. É divertido, papai. Uma vez eu vi uma cena tão profunda. Que eu nunca vou esquecer na minha vida. Isso é sério. Engraçado que aqui tem 500 pessoas. Perguntei, quem vai na casa swing? Só a mulher levantou a mão. Aí eu paro pra pensar, do que que eles vivem? Bolsa Família, será? Aí, olha a cena que eu vi. Lá tudo escuro. Bicho, a cena inacreditava aquilo. Tem um quartinho assim, e tinha oito cabos pra comer uma mulher. Olha o serviço. Aí eu pensei, nossa, que absurdo. Não. O marido estava segurando o cabelo dela, enquanto ela chupava uma pica. Eu vi aqui, a mulher estando aqui, o cabos segurando o cabelo dela e quando ela chupava uma rola. E o marido segurando o cabelo. E organizando a fila. Eu falei, carai, isso é pesado até pra mim. O cabos segurando o cabelo, a mulher chupou na pica. Eu falei, tá porra. Vou entrar na fila. Entrei na filinha aqui, não sei o quê. Quente, né? Aí foi, foi. Faltavam uns três, pode chegar eu. Aí do nada o cabelo, o marido da mulher, se invocou do nada. O cabelo falou, ei! Tô achando bom comer minha mulher, né? Ficou bravo, o cabelo ficou bravo. Aí eu falei, rapaz, nada a ver com isso não. Acabei de chegar. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Aí o cabelo falou bem assim, cabelo. Ele falou, tá bom, tô achando bom comer minha mulher, quer saber se tem macho aqui pra mim comer. Mas, rapaz... Não enxergou a minha vez ainda, mano. Cabafoito na porra, mano. Cabafobado do caralho. Falei, rapaz, não comer com ninguém não, eu vou dar uma volta. Saí. Falei, eu vou lá de novo. Aí, em cinco minutos, quando eu entrei, meu irmão, que cena. O caba tava no... O marido tava no cantaparelo. Hum... 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 Falei, eita, porra. Os cabas são ruins mesmo, né? Tavam enrabando o caba. Aí, olha o serviço. A mulher tá na bundinha. Chupando a rola. Chupando a rola. O marido dando. E segurando o cabelo. E a última coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, que cabelo caro. Falei, meu senhor, salta o cabelo e cuida do cu, pelo amor. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Que cabelo, meu Deus. E aí, meu Deus.